Salve a Jesus Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, hoje quarta-feira da 18ª semana depois do Pentecostes. O evangelho de hoje em Lucas 5, 33-39, apresenta o discurso de Jesus sobre o jejum em que ele diz Dias virão em que o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão naqueles dias. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Como nós bem sabemos, existem certas restrições na igreja, por exemplo, os jejuns, e são quatro os recomendados durante o ano, entre os quais a quaresma é o mais rigoroso do que os outros. Pode parecer ao homem moderno, para nós, que o jejum não é particularmente importante para a vida espiritual. Então surge a pergunta, por que jejuar? Principalmente se tomarmos por base um texto bíblico como é o evangelho de hoje. No entanto, o jejum é um elemento muito importante da vida religiosa. Vemos isso no Antigo e no Novo Testamento e em toda a história da igreja. Afinal, o jejum não é apenas o que me impõe limites e alguma coisa, mas, ao contrário, deve me levar a eliminar tudo o que me impede de estar com Deus, porque todos nós temos algo que nos limita, nos dificulta a vida em Deus. Portanto, cada um de nós tem algo para jejuar, pôr limites para si próprios em algo de que somos dependentes. É importante começar a jejuar desde pequenos, para aprender a pôr limites a tudo o que for possível. Não devemos impor grandes restrições a si mesmos de uma vez, porque podemos não suportá-los por muito tempo. Melhor é a perseverança nas pequenas coisas do que grandes ações de maneira esporádica. Tenham todos o abençoado dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, slava e sussurres Tu.